O livro de Salmos começa com um belo poema de bênção, para quem ama a Deus. O amor de Deus se revela na rejeição do pecado e na dedicação aos seus mandamentos. Quem age a si não será esquecido por Deus. A segurança do justo. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores. Não se assenta na roda dos zombadores. Salmo 1.1 Não faltam convite para pecar. Quando muitas pessoas fazem, é fácil ir com a onda e cometer o mesmo pecado. Mas o pecado não traz felicidade. O Salmo 1 ensina que a verdadeira felicidade vem de obedecer a Deus. Quando a palavra de Deus é sua fonte de satisfação, você encontra segurança. A Bíblia compara quem é fiel a Deus a uma árvore, plantado em um lugar ideal. Essa árvore dá frutos e não murcha. Da mesma forma, quando você segue a Deus, você verá os frutos em sua vida e será abençoado. Deus faz o justo prosperar. Isso não significa que se você ama a Deus, você vai ser rico. Prosperar significa ser cuidado por Deus, que cuidará de suas necessidades e recebe benção espiritual, como alegria e paz. A justiça de Deus Pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho do zímpio leva à destruição. Salmos 1.6 O Salmo 1 também mostra como Deus é justo. Às vezes, parece que nada acontece a quem faz o mal, mas isso não é verdade. O zímpio não dura muito tempo. Deus oferece perdão e benção a quem se arrepende, mas Ele não deixa de punir quem ama o pecado. O pecado sempre traz castigo. As benção de obedecer a Deus são muito maiores e quer as vontades temporárias do pecado. Seja fiel a Deus e sua vida será abençoada. Vamos ler o Salmo 1 juntos? Salmo 1 Salmo 1 Salmo 2 Salmo 2 Salmo 2 Não é a casa dos ímpios, são como palha que o vento leva 5. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos 6. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição Gostaria de pedir a você, meu irmão e minha irmã, para se inscrever em nosso canal Para deixar seu like no vídeo Se você quer receber oração, deixa aí na descrição do vídeo seu pedido de oração Fica com Deus e até mais